Freud, associação livre. Gradualmente Freud passou a utilizar este processo que consiste em deixar o paciente expressar livremente aquilo que lhe ocorre, sem que haja preocupações por parte do analista em sugerir-lhe temas ou lhe levantar questões. O analisado compromete-se a dizer tudo o quanto lhe passa na cabeça nesse momento, sem quaisquer peias. A regra fundamental da psicanálise é justamente essa. Um doente deverá dizer tudo o que pensa ou sente, sem reservas críticas, mesmo quando aquilo que lhe ocorre parecer ridículo, sem sentido, desagradável de dizer. Torna-se desnecessário hipnotizar o paciente ou pressioná-lo. Ele é o detentor de um material riquíssimo para o analista e apenas uma censura interna impede que esse material seja comunicado ao analista. Há uma série de ideias e sentimentos que vão acompanhando inconscientemente vários pontos da narrativa que o doente faz dos seus estados ou do seu passado e que deverão ser transmitidos ao analista sem reservas. Assim, o material recalcado é trazido à consciência. Não é fácil, pois há sempre resistências que é preciso combater. E mesmo estas, depois de anuladas, passam a expressar-se de um outro modo, impedindo que o recalcado volte ao espírito, substituindo-o por outras ideias. Cabe ao analista adivinhar o recalcado, chegar a ele através das alusões que o expressam. O analista torna-se, assim, um decifrador de símbolos, um hermeneuta. A psicanálise surge, portanto, como trabalho sobre a linguagem.